Boa tarde, galerinha do xadrez. Aqui é o tio Rafael e hoje vamos falar da rainha, ou dama, né? E do rei. Na aula passada falamos das torres e dos bispos e agora, nas aulas de hoje, dia 6 e do dia 13, vamos falar da dama e rei, cavalo e peões, certo? Lembrando que as tarefinhas que vocês já receberam essa semana é para responder uma hoje, no dia 6 de agosto, e a outra no dia 13, certo? A tarefinha passada, quem não pegou ainda, é sobre o bispo, certo? Outra dica, ao final da aula, vou botar a relação dos alunos, de quem precisa responder essas tarefas. Quem não é da aula de xadrez também pode responder, como alguns já fizeram, sem problema nenhum, certo? Uma boa aula a todos, vamos começar. A dama, ela é muito poderosa. Ela anda quantas casas quiser, desde que não tenha ninguém na sua frente. E quem tiver na sua frente, ela pode tomar ou capturar, né? Lembrando que no xadrez, a gente não fala comer, como no jogo de damas. A gente fala tomar ou capturar. A peça do adversário. A dama, ela juntou o poder que a torre tem e o poder que o bispo tem. Ou seja, os dois movimentos, de torre e bispo, é o movimento que a dama faz. Ou seja, observe essa setinha, mostrando para onde a dama vai. Ela vai para frente, nas colunas e nas fileiras, nas linhas. Ou seja, quando a gente clica na dama, ela pode andar por esses pontinhos aqui. Ela também anda como torre, nas fileiras e como bispo nas diagonais. Entendeu? Se ela estiver na casa branca, ela anda na diagonal branca. Se ela estiver na casa negra, ela vai andar na diagonal negra. Por exemplo, se ela estivesse aqui. Então, a dama, nessa situação, ela pode tomar essa estrelinha, no primeiro movimento. E no próximo movimento, ela pode tomar aquela estrelinha distante. Entendeu? É assim que a dama anda. Uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, que eu queria deixar bem claro. Porque a gente chama a dama e não rainha. Pode chamar a rainha também. Só que na hora de anotar os lances, lembra que eu mostrei para vocês P de peão, C de cavalo, T de torre, B de bispo, R de rei e D de dama. Porque se a gente for dizer R de rainha, vai ficar confuso quando a gente anotar as jogadas. Entendeu? Que é outra coisa que eu vou ensinar para vocês. Por isso que a gente chama a dama. A dama pode tomar essa estrelinha na diagonal. Depois, ela pode tomar aquela estrelinha, andando nas colunas como se fosse torre. Depois, ela anda de novo na diagonal, como se fosse bispo. Está vendo? Que ela acumulou os dois movimentos. Ela juntou os movimentos da torre e do bispo. E por último, ela toma essa estrelinha. É assim que a dama anda. Entendeu, pessoal? Então, é assim que ela vai tentar dar o checkmate no rei adversário. Ela estando aqui, ela só pode andar nas diagonais. Então, a estrelinha que está mais perto que ela pode tomar é essa. Essas duas estrelinhas estão perto, mas ela não pode tomar. É que ela não anda assim. Assim, mais para frente, eu vou explicar quem anda é o cavalo. Está vendo? Então, ela não pode andar assim. Ela anda na diagonal, como bispo. Pode andar como torre nas colunas, em verticais e horizontais. Depois, anda como bispo na diagonal, certo? Como torre. Agora, ela não pode tomar esse, porque ela não anda assim. Ela vai ter que dar dois lances para tomar isso. Ela anda como bispo. E depois, como bispo novamente, para tomar essa estrelinha. E por último, toma essa. É assim que a rainha anda, entendeu? Agora, fica um pouco mais difícil, né? Tem sete estrelinhas para ela capturar. Então, ela começa tomando. Essa estrelinha, ela toma como se fosse torre. Depois, toma essa como se fosse bispo. Toma essa como se fosse torre, olha. Na coluna, horizontais. Depois, ela volta para aqui, olha. Como se fosse torre, nas fileiras. Anda como bispo. Olha, está vendo esses pontinhos? É para onde ela pode andar, olha. Está vendo? Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo e vão entendendo aí. Ela toma aqui como se fosse bispo. Aí, não pode mais tomar, porque não é o movimento que ela faz. Mas, ela pode, em dois lances, tomar as estrelinhas. Agora, como torre. E depois, como bispo. É assim que a rainha anda. Agora, vamos falar do rei. Mais um probleminha da rainha. Para depois, a gente falar do rei. O rei só pode andar uma casa de cada vez. Então, aqui, ele não pode ir para distante aqui. Toma aqui. Observe. Os pontinhos aqui. Aqui, as casas que ele pode ir. Ele só pode andar uma casa de cada vez. Ele anda igual a rainha. Para qualquer direção. Juntando o movimento da torre e do bispo. Só que ele só anda uma casa de cada vez. Então, para ele tomar essa estrelinha, ele vai ter que fazer alguma jogada. Não pode ir de uma vez só. Primeiro, ele vai andar para aqui. Depois, está vendo? Esses pontinhos aqui, para onde ele pode ir. Então, para aqui. Para ficar mais perto. Se ele vir para aqui, fica mais distante. Então, aqui, ele dá mais uma jogada. E agora, ele pode tomar a estrelinha. É assim que ele toma os peões. O rei. Agora, aqui ficou mais perto. Agora, ele pode tomar todos os peões. Só que uma jogada de cada vez. Não é igual a dama. Você pode tomar duas ao mesmo tempo. O jogo de damas. Ele só pode tomar uma. Depois, ele anda em mais uma casa. Pode tomar outra. Aí, em uma outra jogada. Ele toma essa. Quando for a vez dele de novo, ele toma essa. É assim que o rei anda. Por último, ficou um pouco mais complicado. Porque são estrelinhas distantes. Qual estrelinha ele pode tomar primeiro? Está mais perto. Essa aqui. Entendeu? Aí, depois ele toma essa. Que está pertinho dele. Depois, ele toma essa. Aí, ele vai tentar pegar essas outras. E, em umas próximas jogadas, ele joga aqui. Aí, quando o amiguinho jogar, o adversário. Na outra jogada, você pode jogar aqui. Ou aqui. Né? Qualquer uma dessas duas casas. Aqui tem um pontinho. Para, na próxima jogada, você tomar a estrelinha. Depois, toma esta. E, toma essa por último. Assim, é o movimento do rei e da rainha. Certo? Já falamos da torre, do bispo, do rei e da rainha. Estamos revisando o que vocês viram na sala de aula. Tá bom, galera? Obrigado. Uma boa aula a todos, né? Se cuide aí nessa pandemia. Lavem as mãos direitinho. Como o tio está falando. Né? Para preservar, para conservar a sua vovó, o seu vovô. Certo? Porque, pessoal, eles são do grupo de risco, galerinha. Então, não pode se descuidar. Nem ir para a rua, sem nenhum motivo. Tá certo? Lembrando que os exercícios, já foi enviado para vocês, né? Quem pegou, já pode ir respondendo. Do rei e da rainha. O outro do cavalo, que é da próxima semana. Já foi enviado. Mas, vocês não precisam responder agora. Que eu ainda vou falar do cavalo e do peão na próxima semana. Tá certo? Quem respondeu as tarefas da semana passada, pode me mandar também. Que eu já mandei o exercício do bispo e da torre. Tá certo? Outra coisa. Eu vou falar das pessoas que eu vou deixar os nomes aí. A lista dos nomes das pessoas que podem pegar essas tarefas. Que são das aulas de xadrez. Quem não é da aula de xadrez e quiser responder, como já muitas pessoas fizeram. Pode responder, não tem problema. É só soltar as tarefinhas com a gente. Tá bom, pessoal? Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.